A proposta do senador Fernando Collor, do PROS de Alagoas, tem como objetivo instituir a bolsa de formação musical destinada aos estudantes de música economicamente carentes. O senador afirma que o aprendizado da música tem efeitos positivos na formação de crianças e jovens, além dos benefícios sensório-motores, cognitivos e culturais. Collor explica como funcionará o projeto. A proposta garante aos estudantes de música economicamente carentes um auxílio de R$ 300,00 por mês. Serão beneficiados jovens de 10 aos 19 anos. O auxílio busca assegurar e incentivar a aprendizagem e a prática musical, trazendo benefícios para eles mesmos e para a coletividade. Terão acesso ao benefício os jovens que não têm renda própria ou contam com renda familiar per capita inferior a um salário mínimo. É uma medida justa e de grande impacto social para milhões de brasileiros carentes. A proposta ainda será analisada nas comissões e no plenário do Senado, sob supervisão de Rodrigo Rezende, da Rádio Senado, Isabel Dourado.